Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a cerimônia de anúncio de liberação de milho dos estoques do governo para venda a criadores e agroindústrias de pequeno porte do Nordeste. Vamos acompanhar. A CIDADE NO BRASIL Para que criadores, pequenos criadores e também agroindústrias do Nordeste possam comprar do governo, uma maneira deles poderem crescer e economizar na compra. Dando início a essa cerimônia, ouviremos as palavras do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Marcelo Bezerra. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Excelentíssimo senhor presidente do Senado, senador Indício Oliveira. Cumprimento o excelentíssimo senhor ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Excelentíssimo senhor ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. E em seu nome, cumprimento os demais ministros aqui presentes. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Pernambuco, Paulo Câmara. E em seu nome, cumprimento os demais governadores aqui presentes, dos estados de Ceará, Alagoas, Paraíba e vice-governador da Bahia. Excelentíssimo senhor senhores senadores, Fernando Bezerra, José Agrippino, Eduardo Amorim. E em seus nomes, cumprimento os demais parlamentares aqui presentes. Cumprimento o secretário executivo do Ministério da Agricultura e presidente do Conselho de Administração da Conab, Elmar Novak. Cumprimento os diretores da Conab e colaboradores aqui presentes. Com foco no desenvolvimento da agropecuária brasileira, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atua há 27 anos na formulação e execução das políticas agrícolas, contribuindo para a regularidade do abastecimento e para a garantia de renda ao produtor rural. O programa de vendas em balcão é fundamental no cumprimento desta importante missão. Por meio da oferta direta de estoques públicos em 73 unidades armazenadoras de todo o país, 37 apenas na região nordeste, garantimos suprimentos a pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte, a preços compatíveis com os dos mercados atacadistas. O programa, senhor presidente, elimina o intermediário e facilita o acesso a produtos dos estoques públicos, como milho, arroz, feijão e outros. Esta atuação do governo federal, por meio da Conab, se faz particularmente necessária em momentos de adversidades, como a seca que há seis anos consecutivos sacrifica a região nordeste. Ao longo de 2016, 25 mil pequenos criadores e agroindústrias de todo o Brasil tiveram acesso direto a mais de 165 mil toneladas de milho em grãos dos estoques públicos, para uso em ração animal para seus rebanhos. No nordeste, fortemente castigado pela estiagem, foram fornecidas 91 mil toneladas de milho dos estoques públicos para mais de 15 mil criadores e agroindústrias de pequeno porte. A liberação de milho dos estoques públicos, anunciada hoje, novamente garantirá alívio a milhares de famílias de pequenos agricultores nordestinos. Agricultores e criadores. O ministro Blário Maggi determinou à Conab que envidasse esforços para atender prioritariamente a região nordeste. Com o empenho do excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, isto agora se torna realidade. Hoje mesmo publicaremos um aviso de contratação de frete para a remoção de milho dos estoques públicos para o nordeste e os embarques deverão ter início em março. Esta é a nossa meta e vamos conseguir, senhor presidente. Reitero que a Conab deve se fazer presente e atuante onde se faz necessária, garantindo a renda dos produtores. O Brasil produz para o mundo, sem desabastecer o país. E a importância da Conab nesse cenário é gigantesca, devendo ser fortalecida dia a dia. Para isso, contamos com o apoio das autoridades e parceiros aqui presentes. Agradeço mais uma vez pela iniciativa e desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigado. A seguir, fará uso da palavra o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar o presidente Michel Temer, o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Em nome dele, quero cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. Senador do meu estado, Fernando Bezerra Coelho. Quero cumprimentar os ministros, cumprimentando o ministro Blairo e o ministro da Fazenda. Cumprimentar os governadores, Camilo Santana e Ricardo Coutinho. Enfim, cumprimentar as senhoras e senhores. Dizendo que nós, do Nordeste, que estamos enfrentando uma seca muito severa nos últimos seis anos, temos conversado muito com o governo federal na busca de alternativas que vão ao encontro da minimização dessa questão. O presidente Michel Temer é testemunha e já teve a oportunidade de ver em vários estados nordestinos a grave situação que nós estamos enfrentando. Sabemos que as obras estruturadoras, as obras que vão minimizar e dar um horizonte cada vez mais sustentável em relação à questão dos recursos hídricos, que passam pela transposição do Rio São Francisco, pelas diversas adutoras, pelos ramais, estas obras ainda não estão prontas. Então, é muito importante, primeiro, a priorização da conclusão destas obras. É fundamental que não falte recursos financeiros para a conclusão delas. Elas são realmente estruturantes para o futuro do Nordeste, para o futuro dos estados, para o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas dos nossos estados. E, ao mesmo tempo, é muito importante priorizar no presente alternativas que possam fazer e ir ao encontro de soluções. O que hoje está sendo anunciado aqui em relação à comercialização do milho e à distribuição dele pela Conab, e eu quero agradecer ao presidente da Conab pela celeridade que vai dar andamento a essa ação, já iniciando no mês de março. É muito importante, muito importante para os pequenos agricultores, muito importante para a agricultura familiar, muito importante para a comercialização de alimentos no âmbito dos estados nordestinos e muito importante na geração de renda e de emprego no momento também em que nós estamos vivendo. Então, eu quero, como governador de Pernambuco, representando aqui os governadores do Nordeste, me congratular ao presidente Michel Temer, agradecer o esforço que estamos todos tendo para enfrentar os desafios brasileiros e ratificar, ratificar nosso compromisso de buscar ajudar, buscar termos alternativas para colocar o Brasil de volta ao crescimento da geração do emprego e também, ao mesmo tempo, sermos parceiros, parceiros e soluções que possam realmente dar uma estruturação aos recursos rídicos da região nordeste que precisam de muita priorização, de muito trabalho, de projetos e, acima de tudo, de unidade nacional. Então, eu quero agradecer e nos colocar à disposição e parabenizar o governo federal por essa iniciativa. Um grande abraço. Nesse momento, fará uso da palavra o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores, cumprimento o nosso presidente, Michel Temer, também o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, o ministro do Estado da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro do Estado do Turismo, o Beltrão, Marcos Beltrão, ministro da Chefe da Casa, da Secretaria-Geral, Moreira Franco, o governador do Estado de Pernambuco, Paulo Câmara, governador do Estado de Ceará, Camilo Santana, o governador do Estado da Paraíba, o Ricardo Coutinho, que está conosco também, o vice-governador do Estado da Bahia, João Leão, os senadores aqui presentes, senador Renan Calheiros, João Alberto, Fernando Bezerra, também o Eumano Ferrer, o senador Eduardo Amorim, que está conosco, Benedito de Lima, de Alagoas, senador Agripino, e os demais senadores que vejo aqui, que estão conosco. Também deputados federais, aqui presentes, em nome do Tony Marques, do Newton Capixaba, do Moisés Rodrigues e o Mauro Lopes, presidente também da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado... Oi? Estou tentando ler aqui, Demístoles, filho, obrigado, João Alberto. Também, prefeito de Lavras, da Mangabeira do Ceará, Isolder Oliveira, também cumprimento todos os meus companheiros do Ministério da Agricultura, em nome do secretário executivo, Omar Novak, o presidente da Conab, que dirige essa companhia, junto com todos os seus diretores e servidores, o Marcelo Bezerra, o presidente executivo da Abramilho, o senhor Alisson Paulinelli, nosso querido, ex e eterno ministro da Agricultura do Brasil, e cumprimento todos os demais presentes aqui nessa solenidade. Senhor presidente, Michel Temer, há poucos dias atrás, a V. Exª me deu uma incumbência de que nós deveríamos e teríamos que olhar mais para a questão do Nordeste, do abastecimento de milho e de outros produtos. Estado esse, Estados esse, o Nordeste, que vem passando por uma forte seca nos últimos anos, já estamos quatro anos de seca, e eu, esse ano, tive a oportunidade, agora, no mês de dezembro, ir ao Nordeste, estive lá em Petrolina, estive também no Rio Grande do Norte, visitei várias áreas e tive a oportunidade de, pessoalmente, em loco, ver o sofrimento e ver como os agricultores, como os pequenos criadores, as pequenas agroindústrias estão padecendo, estão definhando, estão morrendo, lutando para sobreviver, para passar esse período de seca. Parece-me que, nesse ano, nós teremos um pouco mais de chuva e, se isso acontecer, com toda certeza, a vida desses agricultores, a vida desses brasileiros que lá estão, serão, ou terão a melhor condição. Então, a partir do pedido do presidente para olhar para esse setor, eu procurei a Conab e verificamos como nós poderíamos fazê-lo. e nós estamos, então, transferindo, agora, já de início, 140 mil toneladas de milho que estão nos estoques de Mato Grosso e que serão levados para o Nordeste. Isso é um volume em torno de 2 milhões e 300 a 2 milhões e meio de sacas de milho que hoje é comercializado na região de 60 até 70 reais por saca de milho para o pequeno produtor, o pequeno criador ou a pequena agroindústria. Ao fazer esse movimento, a Conab venderá esse milho a preço de balcão a 30 ou a 33 reais, dependendo de onde está a posição desse milho. Então, presidente Michel Temer, a sua determinação está aqui hoje sendo cumprida através do Ministério da Agricultura, através da Conab e eu posso dizer aos senhores com toda a tranquilidade do Nordeste que estão aqui, senhores deputados, entidades que estão aqui, nós temos ainda, presidente Michel Temer, muito milho em estoque. Nós temos nesse momento 500 mil toneladas de milho em estoque que já é do governo, pagou, não tem que pagar nada para ninguém, portanto, pode ser disponibilizada no momento em que nós quisermos. A safra de milho que está vindo pela frente é uma safra muito grande no Brasil e segundo os números da Conab, nós devemos terminar o ano de 2017 com 15 milhões de toneladas de estoque. Para isso, nós temos que exercer o nosso papel de política agrícola. O que nós queremos fazer e até conversava com o ministro Meirelles há pouco tempo no caminho para cá, o governo deve lançar, nós temos a intenção, estamos discutindo com a Fazenda e com o Banco Central porque existe a percepção de que não se pode subir o preço de milho ou melhor, se cair, cair o preço de milho melhor a inflação, mas eu também não posso matar aqueles que produzem milho. Então, o governo tem que intermediar isso e nós queremos lançar as nossas propostas de opção de compra de milho lá na frente se esses preços estiverem compatíveis tanto o governo pode exercer quanto os agricultores podem exercer e também nós temos que exercer parte de fazer a GF, fazer aquisições para recolocar os estoques de milho que nós tivemos. E o governo, o presidente Michel Temer, o governo tem que trabalhar não só para resolver os problemas de agora, mas olhar um pouco para o futuro o que vai acontecer. Ano passado, por exemplo, quando os preços do milho subiram muito, nós, por sua determinação, fizemos duas intervenções no mercado, uma de milho e uma de feijão. Liberamos a importação. Com a liberação da importação, os preços internos caíram e o mercado se ajustou, caso nós não tivéssemos agido, os produtores de aves, os produtores de suínos, os criadores de bovinos que dependem da ração, teriam sucumbido. Nesse ano que nós temos excesso de milho, não teríamos as aves, os suínos, os bovinos para comer. Então, você tranca uma operação. Então, o governo está sempre atento ao olhar. Nesse momento, temos uma discussão muito política na questão do café também, onde os preços do café no Brasil subiram muito. Nós não temos a possibilidade ainda da importação de café e a indústria cafieira, a indústria que vende café solúvel para fora do Brasil, está também minguando. E se nós não socorrermos, não olharmos a política como um todo, o que vai acontecer? Ano que vem nós não teremos essa indústria disponível para comprar o café quando ele for farto novamente. Então, em muitos momentos, o governo toma as suas atitudes e contrareia algumas coisas, mas contrareia porque os defensores do segmento, eu como agricultor, eu defendo só o meu lado como agricultor, mas eu como governo, eu tenho que olhar o agricultor, a indústria, a agroindústria, a exportação e todo o processo, inclusive os fabricantes de máquinas. Não existe uma safra gigante como a do Brasil, que nós vamos colher esse ano de 219,1 milhões de toneladas sem que todas essas áreas estejam absolutamente conversando com elas e tomando as decisões que devemos tomar. Para finalizar, só vou dar mais um exemplo, senhor presidente, do que aconteceu ano passado. Tivemos uma seca enorme no Matupibá, uma enchente grande no Rio Grande do Sul, os agricultores percebendo que não iam dar conta de pagar as suas contas, as suas renegociações, procuraram o Ministério da Agricultura, nós procuramos a fazenda que procurou o Banco Central e o governo teve o entendimento que é o seguinte, nós precisamos olhar para o ano que vem, como nós vamos socorrer os produtores agora para não criar um caos, não criar uma dificuldade. E o governo foi muito rápido, o governo colocou as resoluções, autorizamos o Banco do Brasil dentro do Manual do Crédito Rural de fazer tudo o que era possível fazer, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, os bancos públicos tomaram a decisão e os agricultores se sentiram protegidos. E o importante foi que quase passado um ano a gente olha agora qual foi o tamanho da renegociação, o tamanho da necessidade que nós tínhamos naquele momento. Apenas 7%, senador Bezerra, 7% dos produtores fizeram alguma renegociação. Mas o ambiente que foi criado foi o ambiente de dizer aos produtores, ok, finalmente o governo está olhando um pouco à frente e nós estamos fazendo tudo isso como pré-custeio que o governo lançou há poucos dias, o presidente Michel Temer esteve em Ribeirão Preto, eu estava viajando, fez o lançamento, os agricultores brasileiros que vão plantar a segunda safra já acessaram os recursos, portanto, eu digo assim, a agricultura, a gente depende muito do céu, a nossa agricultura é uma indústria de céu aberto, mas se nós não programarmos, nós não projetarmos, não colocarmos recursos na hora certa, intervir na hora certa, não adianta ter boa chuva e bom sol que nós não vamos a lugar nenhum. Presidente, muito obrigado, estamos sempre atentos aos seus conselhos, às suas determinações e essa de levar milho para o Nordeste agora vai atender milhares de pequenos agricultores, criadores e que tenho certeza vai levar um alento àqueles que tanto sofrem lá no sertão e no interior do Nordeste brasileiro. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Para uso da palavra, o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o presidente Michel Temer por essa iniciativa que acontece aqui no dia de hoje. Queria cumprimentar o governador Paulo Câmara e ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os governadores, inclusive o governador do meu estado que está aqui presente, Camilo Santana, o governador Coutinho da Paraíba. Queria cumprimentar esse nosso companheiro de Senado que faz um extraordinário trabalho com a frente do Ministério da Agricultura. e ao cumprimentar queria cumprimentar aqui a todos os senadores, cumprimentando o líder do meu partido, o senador Renan Calheiros e o senador Fernando Bezerra. Vejo aqui o senador João Alberto, vejo o senador Elmano Ferre, o senador Zé Agripino. Queria cumprimentar a todos os deputados, o senador Garibaldi Alves e a todos os deputados que aqui também se encontram, prefeitos, lideranças que vêm aqui nessa manhã. Dizer, presidente Michel Temer, ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que nordestino como sou, conheço com profundidade meu caro ministro Marx, meu caro ministro Moreira Franco, conheço o sofrimento do nordestino, o sofrimento do homem do campo. E o presidente Michel Temer, nos últimos meses, ele tem se dedicado a fazer o Brasil, o Brasil que todos nós desejamos e queremos para o futuro. Olhando para o futuro, o presidente Michel Temer faz as reformas que o Brasil, encaminha as reformas que o Brasil tanto precisa para o futuro das gerações. Eu vejo aqui hoje o presidente Michel Temer, na última, na penúltima reunião que nós tivemos aqui, liberava naquele momento 600 mil casas populares para dar condições às pessoas mais pobres desse país, ter a oportunidade de ter a sua residência com dignidade. Lembro aqui que o presidente Michel Temer liberou todos os recursos na questão da importante obra que é a transposição do Rio São Francisco e agora também estuda a possibilidade de novos recursos para a revitalização daquele importante rio que vai levar água para o Nordeste brasileiro e, obviamente, para o meu querido Ceará. vejo também com muita alegria que nós assinamos uma medida, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória já no começo do seu governo e eu tive o privilégio ali de ser líder do PMDB e ser o relator dessa importante medida provisória que vai beneficiar 1 milhão e 600 mil agricultores endividados do Nordeste brasileiro, parte de Minas Gerais em pedaço do Espírito Santo. São homens e mulheres sofridos do campo depois de cinco anos de seca têm a oportunidade de liquidar suas dívidas com o Banco do Nordeste com apenas 5% do valor da sua dívida. Aí, escoimado, tudo o que for de juros, de advogados, de correção monetária para que ele tenha condição de voltar a produzir agora que Deus manda ainda pequeno, mas um pedaço de inverno. Temos ainda, hoje, aqui, a posição colocada, já fala do ministro Blairo Maggi, de cerca de 2 milhões e 300 mil duas facas de milho para o Nordeste brasileiro, onde o pequeno microagricultor, cerca de 40 mil pequenos e microagricultores serão beneficiados do presidente Michel Temer com essa iniciativa que vossa excelência toma no dia de hoje. Mais um passo que vossa excelência dá para que aproximar esses homens e essas mulheres sofridas do convívio digno com a sociedade brasileira. e temos, por último, presidente, é uma reivindicação que não é minha, é uma reivindicação de todos nós. Hoje à tarde, eu vou ter o privilégio de receber os governadores na discussão do Pacto Federativo e eu tenho certeza que um dos itens, pelo menos, dos governadores do Nordeste brasileiro é na questão do FNDE. Nós temos dinheiro suficiente no Banco do Nordeste, cerca de 27 bilhões de reais disponíveis que podem ser, ministro Meirelles, utilizados para alavancar o desenvolvimento da indústria, do comércio no Nordeste brasileiro. Então, essa, talvez, seja uma das reivindicações da próxima pauta que temos com os governadores do Nordeste e com o presidente Michel Temer. Eu tenho a convicção de que Vossa Excelência está no rumo certo. Eu tenho a convicção que nos últimos anos ninguém fez pelo Nordeste brasileiro o que Vossa Excelência tem feito nos últimos dias. Por isso, aqui, em nome do Senado, em nome do Poder Legislativo, em nome dos senadores e dos nordestinos, o nosso muito obrigado e espero que Vossa Excelência no próximo passo trate esse assunto da questão do financiamento, já que o Banco do Nordeste fez esse gesto provocado por Vossa Excelência, determinado por Vossa Excelência na questão dos micro e dos pequenos agricultores, chegou a hora de nós alavancarmos a indústria, de alavancarmos empreendimentos no Nordeste brasileiro através desse fundo que tem 27 bilhões de reais, precisa diminuir sua taxa de juros para que ele tenha uma boa aplicação. Muito obrigado e um abraço a todos. com a palavra o presidente da República Michel Temer. Olha, eu quero, em primeiro lugar, para não ser repetitivo, saudar todas as figuras expressivas que já foram mencionadas pelos moradores que me antecederam. Mas eu quero dizer uma coisa, eu creio, Blairo, muito importante. nós autorizamos 140 mil toneladas de milho para o Nordeste. Eu quero, neste ato, autorizar mais 60 mil toneladas, portanto, perfazendo 200 mil toneladas de milho para o Nordeste. Acho que é uma coisa importante e tão importante, penso eu, que eu vou pedir até um aplauso para o ministro da Agricultura e para o presidente da Conab, porque eles é que conseguiram, na verdade, essas vitórias. eu até acho, eu com toda a franqueza, que depois desse anúncio podia paralisar, parar meu discurso por aqui. Mas eu vou aproveitar para fazer aqui uma breve alocução a respeito do que nós estamos anunciando hoje e ressaltando mais uma vez que vocês puderam ouvir pelas palavras do início, pelas palavras, aliás, eu quero registrar também a presença do presidente da Assembleia do Piauí e a presença do vice-governador da Bahia, especialmente. Mas vocês puderam perceber que nosso objetivo é chegar a quem mais precisa e sem muita burocracia. Aliás, viram pela palavra do presidente da Conab que bastará fazer o cadastro lá na Conab e em qualquer das unidades operacionais da Conab. Encontrarão, portanto, caminho curto e simples para receber do governo o apoio de que mais necessitam. Eu tenho feito muitas viagens à região, como aqui ficou registrado. E isto revela que, embora governemos para todo o país, há uma prioridade em função do Nordeste. e o Nordeste, ministro Beltrão, é muito participante. Eu vejo que todo e qualquer ato que se dirige ao senador Garibaldi é o Nordeste. Os governadores comparecem, os vice-governadores comparecem, os senadores comparecem, os deputados comparecem, portanto, revelando uma, digamos assim, uma vitalidade patriótica muito grande em função do próprio Nordeste. Eu quero, portanto, mais uma vez, agradecer a presença de todos os senadores, governadores, deputados e autoridades do Nordeste. Os que acompanham o que temos feito sabem que não são palavras vazias, não é, senador Renan? Estas que nós pronunciamos são palavras que encontram respaldo em atos concretos, aliás, que se concretizam cada vez mais, na medida que nós hoje aumentamos mais 60 mil toneladas, nós estamos provando que não são apenas palavras, ministro Alisson Paulo Linedi, mas são atos concretos para impulsionar tudo aquilo que diz respeito ao Nordeste, como já fizemos com o Bolsa Família, com Minha Casa, Minha Vida, atos que visam o bem-estar, a prosperidade de todos. e por isso eu tomo a liberdade de registrar, enfatizar e dizer até em letras maiúsculas que este é um governo que também está ao lado dos pobres do Nordeste e de todo o Brasil, não é? Embora nós tenhamos como lema a história da responsabilidade fiscal que visa a colocar as contas em dia, porque a casa que não tem contas em dia se desmanda, não é? nós não nos esquecemos daqueles mais carentes do nosso país e nisto nós temos o apoio, temos tido um apoio fortíssimo do Congresso Nacional, fruto precisamente da hipótese do diálogo. Nós restabelecemos um diálogo em todo o país e necessariamente o Executivo dialoga em primeiro lugar com o Congresso Nacional e o Congresso Nacional é que ao nosso lado tem permitido os anúncios que nós temos feito ao longo do tempo. O senador Benedito Lira há poucos dias me disse puxa, mas você faz uma solenidade atrás da outra é interessante talvez não fosse necessário mas a solenização de certos atos são importantes para a sua divulgação que é o que temos feito. Por isso que as reformas que buscamos na base de muito diálogo não são um fim em si o que juntos já pudermos realizar como por exemplo reitero a aprovação do teto de gastos e que juntos ainda realizaremos como muito recentemente aprovamos a reforma do ensino médio e eu sempre relato que eu fui presidente da Câmara em 1997 pela primeira vez já se falava da reforma do ensino médio passou-se um período de 20 anos não se fez a reforma sem embargo dos vários projetos que tramitam e tramitavam pelo Congresso Nacional quando o Mendonça filho me trouxe a hipótese de uma medida provisória para agilizar a aprovação da reforma do ensino médio e assim fizemos nesses seis meses praticamente não foram apenas quatro meses mas nesses seis meses mais ou menos de vigência da medida provisória senhores senadores houve um grande debate nacional ou seja incrementou-se o debate agilizou-se o debate que vinha sendo feito senador Guipino há mais de 20 anos e com essa incrementação com essa agilização nós conseguimos ainda neste mês com a palavra final do Senado Federal aprovar a reforma do ensino médio portanto duas das reformas pré-anunciadas até num documento que lançamos no passado chamado Ponte para o Futuro já se consolidaram e outras que também anunciamos no passado já estão em fortíssimo andamento a reforma ou melhor me expressando até modernização da legislação trabalhista é algo que foi acertado ajustado por força do diálogo entre os empregadores e os empregados tanto que quando lançamos não é senador Fernando dizer quando lançamos no final do ano o projeto da modernização da legislação trabalhista naquela oportunidade foi também um ato solene falaram sete oito representantes centrais sindicais sete oito representantes de federações de indústria confederações do comércio da indústria dos serviços portanto num diálogo muito produtivo que vai fazer nascer penso eu com relativa facilidade a modernização da legislação trabalhista e até interessante ontem eu dizia numa outra solenidade que quando a gente lê a constituição a gente vai descobrindo Júlio César fatos interessantíssimos a constituição tem um longo capítulo dos direitos sociais ao lado dos direitos individuais o capítulo dos direitos sociais e é um longo capítulo com dezenas de dispositivos e um deles portanto fruto da estrutura do próprio estado dizer que entre os direitos sociais está o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho então interessante nesse momento o intérprete da constituição se indaga será que quando você faz um acordo coletivo de trabalho uma convenção coletiva de trabalho você está pensando em repetir aqueles 30 40 dispositivos que já são garantidores dos direitos sociais dos trabalhadores ou você está enfatizando um outro valor também um valor constitucional que é o valor segundo o qual por força de um acordo portanto por força de uma manifestação de vontade de trabalhadores e empregadores pode-se estabelecer outras regras além daquelas previstas explicitamente quase que exaustivamente no texto constitucional é interessante sem embargo de nós termos mandado esse projeto que volto a dizer foi um projeto acordado ele já tem um pré-fundamento constitucional que é o reconhecimento da própria constituição dos acordos coletivos e das convenções coletivas de trabalho eu penso que isto logo chegará também a bom termo portanto será a terceira reforma que nós estaremos fazendo como de resto e os senhores governadores sabem disso com muito talvez mais do que eu o quanto a questão da previdência social é importante de um lado para preservá-la especialmente no tocante ao pagamento das pensões no futuro mas mais do que isso porque quando se fala em previdência as pessoas quem tem 20 anos 22 anos irmão isso não é comigo porque lá pra frente é que eu vou pensar em aposentadoria mas não é bem assim não se os cofres da previdência estiverem digamos vulnerados como estão nos dias de hoje reitero aqui aqueles que todos sabemos o déficit da previdência neste ano foi cerca de 149 bilhões de reais senador Eunício e no ano que vem poderá vir a quase 200 bilhões de reais é que nós nos acostumamos com esse bilhão achamos que não é nada mas é um desastre para a economia nacional como tem sido um desastre para os estados brasileiros vejam os estados que hoje passam uma dificuldade extraordinária basicamente em função da previdência social a significar portanto que mais adiante o prejudicado não será apenas o aposentado será aquele que hoje tem o financiamento estudantil aquele que tem as benesses do governo para fins sociais porque estes jovens talvez não tenham como continuar nos trabalhos que fazem se o país for a bancarrota for a falência então esta reformulação previdenciária eu quero significar quero dizer que nós mandamos isso para o congresso nacional que é o palco próprio para as grandes discussões em torno desse tema e nós sabemos que eles serão acentuadamente debatidos e o governo vai participar intensamente dessas discussões mas é uma reforma fundamental para o país até porque convenhamos no tópico limite de idade nós somos dos poucos países que não temos um limite mais significativo mais expressivo de idade para aposentadoria então penso eu em breve tempo também nós faremos tramitar o congresso fará tramitar a reforma da previdência e se aprovada já terão sido aprovadas pelo menos quatro reformas fundamentais para o país a significar que este é um governo das reformas não preocupado com o momento presente a menos mas com o futuro é isso que este governo quer é preparar o país para o futuro isso que nós estamos enfatizando eu tomo a liberdade de usar a atenção dos senhores e das senhoras neste momento porque a palavra quando bendita se convencida se houver convencimento cada um será agente divulgador das necessidades do país e por isso mesmo eu confesso que aquilo que eu imaginava que eu imaginava que iria demorar dois anos e pouco que é o período do meu governo dois anos e oito meses nós conseguimos fazer em seis, sete meses então eu me atrevo ou uso mais eu digo vamos fazer a simplificação do sistema tributário porque é algo que todo mundo pleiteia que há muito tempo se fala e que não se consegue então vamos trabalhar e o Palácio está trabalhando nisso juntamente com o Congresso Nacional para que nós possamos num dado momento apresentar um projeto definitivo daqueles que já tramitam no Congresso Nacional com vistas a simplificação do sistema tributário e outras reformas que poderemos fazer até para uma surpresa muito agradável uma alegria cívica que temos vocês vejam que a inflação veio de 10,70 para 6,23 em seis meses apenas a inflação deste mês de janeiro foi a melhor registrada nos últimos 20 anos isso tem que ser levado em conta nós temos que considerar estes fatos para que outros fatos eventualmente criticáveis não possam superar aqueles que são positivos para para o país a meta a meta da inflação agora o Meirelles tem dito com frequência o Willian do Banco Central tem acentuado é provável que nós estejamos nós consigamos uma inflação digamos menor do que aquela de 4,5% talvez de 4 quem sabe menos de inflação isto significa uma esperança e uma confiança para os investidores ora bem como nós pegamos um período de grande recessão o primeiro momento nosso foi combater a recessão e o combate à recessão vem exata e precisamente pela queda da inflação pela queda dos juros que já começaram pela injeção de recursos na economia vejam o caso das contas inativas do fundo de garantia lá paralisadas com famílias endividadas com pessoas endividadas com empresas endividadas e aquele dinheiro lá como disse o Meirelles ontem o Estado deixa de tutelar as pessoas para dizer olha você só pode usar isso no futuro mas se você tiver uma necessidade hoje você pode dispor dessa importância e não é uma importância pequena é uma importância de 41 bilhões de reais vamos dizer que os 41 bilhões não sejam sacados mas que sejam sacados 30 35 bilhões é uma injeção na economia de um lado e de outro lado ela gera uma certa tranquilidade social na medida volto a dizer em que aqueles que tenham dívidas por exemplo possam quitá-las você tira isso da frente pelo menos e naturalmente quando eu falo que a recessão está sendo combatida e já superada logo a seguir vem o crescimento e com o crescimento é que vem o emprego não vamos ter ilusões de passes de mágica que façam com que um governo assuma e no dia seguinte o desemprego acabou não é assim o desemprego vem pouco a pouco sendo combatido em primeiro lugar pelo combate à recessão então eu estou aproveitando estas notícias esta fala para registrar também aquilo que todos sabem e que o Blairo enfatizou esta é uma safra recorde ou seja Deus está ajudando o Brasil não é verdade nós vamos ter uma safra recorde neste ano vamos ter uma safra recorde no ano que vem e vocês sabem que o agronegócio é um dos fundamentos da economia brasileira é o que sustenta a economia brasileira tem sustentado a economia brasileira portanto meus amigos e minhas amigas é com essas convicções que nós estamos devolvendo o rumo ao Brasil o sonho do nosso governo é em 2019 entregar a quem venha um país nos trilhos e país nos trilhos significa que a pessoa vai caminhar numa velocidade e com uma bitola uma bitola bem bem estreita ou larga não sei qual é mais rápida mas seja rápida para o país e neste sentido é que nós olhamos para o nordeste porque o nordeste tal como os outros outras áreas do país também tem pressa porque o país tem pressa nós todos temos pressa e portanto o rumo está dado até pelas 200 mil toneladas que vamos mandar do milho para o nordeste subsidiado bem preço muito inferior e portanto vamos confiar no país vamos trabalhar está encerrada esta cerimônia nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de anúncio da liberação de milho dos estoques do governo para a venda a criadores e agroindústrias de pequeno porte do nordeste a princípio a Conab que é a companhia nacional de abastecimento iria disponibilizar 140 mil toneladas de milho dos estoques públicos para a venda na região nordeste mas durante o evento o presidente Michel Temer anunciou a liberação de mais 60 mil toneladas somando um total de 200 mil toneladas liberadas dos estoques públicos para a venda aos pequenos produtores do nordeste que enfrentam dificuldades por causa da seca na região nós ficamos por aqui mas fique ligado aqui na NBR podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue aqui na NBR a TV do governo federal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto